O que você faria com um milhão de reais? O matemático Tiago Pereira da Silva quer desenvolver uma maneira de prever o futuro. Contemplado com esse valor pelo Instituto Serrapilheira, ele quer desenvolver uma fórmula, uma equação, que prediga o comportamento de sistemas complexos, seja esse sistema universo, o planeta, uma cidade ou um cérebro. Agora, por mais benefícios que isso possa trazer para a saúde, o urbanismo, o clima e para o nosso entendimento do cosmo, se formos capazes de adivinhar o futuro, o que isso diz sobre nossas escolhas? E sobre o livre-arbítrio? E sobre Deus? Nessa edição do Tripo e Consciência, eu recebo o Tiago e o cantor e compositor Benegão para uma conversa sobre matemática, música, religião e destino. Eu sou o Steven Gein e esse é o Tripo e Consciência, o lugar onde a ciência brasileira de ponta encontra a vida comum, de pessoas extraordinárias. Tripe. Consciência. Uma produção da Tripe. Apoio Instituto Serrapilheira. Tiago Pereira da Silva, Benegão, obrigado pela presença no nosso Tripe Consciência. E eu vou começar citando um estudo relativamente recente que saiu e que confirma um pouco do que a gente vê com vocês dois, né? Esse estudo confirma, Benegão, que quando você escuta uma música que te agrada, você ativa uma área do cérebro, que é a mesma área do cérebro que o Tiago tem ativada quando ele vê uma fórmula matemática esteticamente agradável. Isso é interessante essas conexões. Isso sugere... O estudo, na verdade, era para mostrar que existe uma base neurobiológica de você apreciar a beleza, de você enxergar esse belo, né? E quando a gente pensa em expressão matemática, uma das expressões matemáticas mais bonitas acontece na música, né? Então eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, se você era bom em matemática na escola. Pois, não. E a segunda é... Quando começou a tua história com a música? Cara, sempre fui péssimo em ciências exatas, assim. E... Mas ao mesmo tempo eu sempre fiquei, tipo, amigo dos professores, sempre volta e meia pós-colégio, depois de ter acabado. Professor de física meu que encontrei várias vezes, assim, um queridaço. E a gente sempre teve uma estima muito grande um pelo outro e tal. Ele entendeu que não era muito a mim, mas tipo... Mas que isso não impedia a gente de ter uma amizade e responsa. Daí é isso. Era bom em outras coisas, tipo, em redação, em biologia, ciência e tal. Tudo, história, geografia. Mas em ciências exatas, não. E a música? E a música, cara, eu sempre gostei muito de música. Eu sempre usei a música pra tudo, assim. Desde até hoje, assim. Se eu tenho dez minutos, tenho um melody de um som de romântico, que são dez minutos de som. É o que eu uso sempre quando tu volta dez minutos pra... Não sei o que, dez minutos pro fudeu. Aí tu bota aquele som ali e vai, sabe? Quando eu jogava, fazia campeonato de botão, quando eu era moleque, o meu tempo de jogo eram cinco músicas. Então, por aí vai, entendeu? Minha vida sempre foi meio isso. Mas eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com isso. Nem sabia que era uma coisa, assim, muito além pra mim. Daí a minha ideia era ser veterinário desenhista, na verdade. E daí acabou que a música veio e tomou conta, assim. Quando eu vi, eu senti que era isso que eu queria fazer, que precisava fazer. Eu fui naquele estilo caminho, caminho aparecerá, né? Porque não tinha perspectiva nenhuma de nada. Nada, nada, nada. Tipo, na época, pô, meu pai tinha desencarnado geral. Apocalipse total na família, o Arrima se foi. E todo mundo cobrando de fazer coisas e tal. E eu se esmeio que era isso que eu sabia que era isso que eu precisava fazer. Eu não sabia nem que se ganhava dinheiro com isso. Mas eu sabia que era isso que eu precisava fazer. E eu fui fazendo e fiquei, tipo... Eu moro num lugar que é meio complicado e tal. E subindo, andando, subindo e descendo. Não tinha dinheiro nem pro ônibus, nem pra nada. E eu andava com uma bolsa, assim, que eu tinha até uma caricatura minha. Na gente tinha que ter essa bolsa. Andava com uma bolsa que tinha água, um biscoito e um livro. E era isso. E eu ficava de cima pra baixo fazendo as paradas. E foi essa parada. Acabou que deu certo e funcionou, assim. Tiago, quer dizer, a gente tá falando aqui da beleza da matemática, da beleza da música. Eu queria te perguntar, você toca algum instrumento? Você se interessa por arte? Como é que é? Não, eu toco sim. Eu toco contrabaixo e guitarra. Na verdade, eu tive duas bandas. Uma de rock. Pra gente fazer a cover ali do Metallica, Iron Maiden e tal. Uma maneira. E depois, quando eu morei em outros países, aí era o César, era a bossa, né? Então, eu tive uma banda de bossa e tal. Mas no final, falta tempo e eu abandonei um pouco. Faz uns anos que eu não toco, hein? Então, eu me interesso muito por música e bastante por artes também. E falando um pouquinho da questão da infância, né? Se pudessem falar um pouquinho da infância de vocês, Biregão já contou um pouquinho da infância. Mas como é que, dentro dessa época, como é que foi o interesse teu por ciência, assim? Pô, eu acho que, na verdade, a nossa história não é muito diferente, viu? Eu nasci num bairro pobre também ali, subúrbio de São Paulo, chama Jundiaí a cidade. Então, um bairro muito pobre, família muito pobre. Bom, meio clássico brasileiro, década de 80, né? Então, também, andava sete quilômetros pra ir pra escola e coisa e tal. Clássico. É. O meu sonho de infância era ter feito o SENAI, que é uma coisa técnica ali, uma escola técnica e tal. Estudou de escola técnica também, né? Eu estudei um pouquinho na época que eu tentei, tipo... Só que aí fiquei sem dinheiro e acabou, não teve mais nada. É, então, aí eu comecei a trabalhar ali cedo e tal, fiz SENAI, me formei no SENAI, arrumei uma empresa e tal. E não me interessava muito por estudar, não, na verdade. Porque, também, você não tem uma ideia do que serve estudo, não é uma coisa que pertence ao seu mundo, né? Mas eu comecei a namorar e o pai da minha namorada deu o livro da série da Folha, Os Pensadores. Eu não sei também porque eu li, li, me interessei, era Apologia de Sócrates. Na verdade, eu não entendi o que eu li, mas eu gostei. Sim, é assim que funciona. E aí começou, tá? Eu falei, ah, vou fazer faculdade e foi, e aí acabou dando certo. Que estranho. É uma convergência aí de histórias bem legal. É estranho. Mas, cara, é importante aí pra gente, Tiago, você explicar o que é o teu trabalho, né? Que é um trabalho que ele tem, obviamente, uma importância grande, mas ao mesmo tempo ele é difícil da gente entender, até porque a matemática é algo que ele... ela, dentro do próprio ensino, ela é pouco... ela é apresentada de uma forma muito árdua, né? É, é verdade. Se pudesse explicar pra gente de uma maneira sempre o que é o sistema complexo, né? E como é que é a tua pesquisa. Sim, sistemas complexos seriam sistemas compostos por muitas partes, né? E você não consegue entender o sistema estudando uma só. Então, o exemplo é assim, por exemplo, você gosta de lasanha, né? Aí você comeria lasanha com certeza. Aí você vai pra casa da sua sogra, ela faz o ovo, você come. Então, o seu comportamento mudou totalmente por causa do ambiente. E a ideia seria o seguinte, se eu olhasse você em vários ambientes, eu conseguiria falar qual seria o seu comportamento quando você estaria sozinho? Então, essa é a essência da pesquisa e é o que a gente tenta fazer e é um problema muito difícil porque o seu comportamento depende intrinsecamente de quem você anda. Sim. A gente tá falando do sistema complexo, a gente já vai entrar daqui a pouco na questão das cidades inteligentes e tal, mas eu vou puxar pro Benegão pra falar um pouquinho do Rio de Janeiro, a gente nasceu no Rio, veio você, a gente foi criado mais ou menos em bairros próximos ali. Como é que você tá analisando a situação da cidade atualmente? Cara, o Rio de Janeiro, ele tá falido há muito tempo já e agora decretou, né? Tipo, oficialmente, assim, na verdade, mas já faz tempo já que tem esse sistema lá, a vampirização louca da cidade lá pelos governos e tal, sucessivos, assim. É impressionante como a galera do Rio vota mal. Puta que pariu. Criaram o Eduardo Cunha, criaram o Bolsonaro, criaram uma galera, tipo, impressionante, assim. E agora tem esse vídeo, sei lá, bizarro lá, o cara dando tiro pra Aesmo. É uma situação, assim, bem complicada, cara. Tipo, é uma... O Rio de Janeiro vive uma sequência brutal de auto-sabotagem, assim, gigante, essa coisa gigantesca. Só pra exemplificar, assim, bem rápido, tentar, a minha relação com o Rio é a seguinte. Eu moro lá, amo a cidade, ao mesmo tempo que vejo todas as coisas bizarras da cidade, segura. Mas se eu não tivesse, por exemplo, livre de trânsito pelo Brasil, ficasse, dependesse só do Rio de Janeiro, eu tinha mudado de emprego. Eu ia ser frentista, pôs de gasolina, alguma coisa assim, segura. Tanto tempo na música não ia rolar. E eu me lembro, classicamente, de uma banda de amigos lá da Bahia, que os caras estavam decidindo se iam pra Rio e São Paulo. E eu, tipo, fiquei falando pros caras, tipo, assim, irmão, vai pra São Paulo. Eles conseguiram uma banda grande, em termos de número de integrantes, que não conseguia viajar muito. Eles estavam num negócio, vai pro Rio, vai pra São Paulo, vai pro Rio, pra São Paulo. E todo mundo queria ir pro Rio, porque tem a praia, não sei o quê. Eu falei, cara, vai pro São Paulo, irmão, esquece o Rio, cara, o Rio já morreu. Você faz, tipo, o anjo do Rio daquele que tá com falência. Aí, ficando nessa, fazendo a campanha, vai pro São Paulo. Aí, resultado, o nego foi pro Rio, não aconteceu porra nenhuma. Ele logicou tudo. Eu me lembro quando falaram, conseguiu uma passagem, vamos pro Rio. Eu falei, não! Não vem, cara, roubando esse lado. Vou puxar aqui, vou te fazer uma provocação, porque você não vai lembrar, né, gente? Em 95, eu tinha uma banda, a gente ia tocar no Circo Vador, você tinha aquela Funk Fuckers. E aí, um colega nosso, em comum, te chamou pra fazer uma participação no nosso show. Você, educadamente, disse que não podia e fez bem. Mas, vou te fazer uma pergunta, uma provocação aí, em relação ao cenário da... A gente tá falando do Rio, como é que o Rio tá degradado. Mas, eu acho que, acompanhando a tua trajetória, você sempre trabalhou muito com a ideia de denunciar, alertar, chamar a atenção das pessoas pra situação, né? Como é que você tá vendo esse nosso hit parede nacional atual? Ele tá meio desconectado da realidade, né? Houve um relaxamento da música como um instrumento de protesto. Não, na verdade, tá rolando, cara. Diz aí o próprio Baiano Assist, que, pô, é pra mim a melhor banda do Brasil, e eles estão sempre na atividade, né? Mas, quando você pensa em hit parede, quando você pensa que o que tá no mainstream... É, mas o mainstream, na verdade, nunca foi muito da parada, essa coisa. Já teve momentos, sei lá, as bandas grandes, uma época, Legião, Paralambos e tal. Mas, aí, é outra galera, porque é como se fosse, sei lá, como se fosse o Plant, como se fosse outras bandas que vieram do underground e fizeram coisas. Não eram bandas que nasceram pra ser pop, né? Elas aconteceram de ficar grandes. E daí, é... Pô, o Paralambos, o Legião, os caras... Era fita demo, que ia tocar no circunvador, não sei o quê. E bandas que tinham essa vertente, essa vontade de falar as coisas. E agora, essas bandas existem também. Só que o negócio é que elas não chegam a ficar tão grandes, assim, a ponto de ficar... chegar pra muita gente, entendeu? Mas, vamos dizer, partindo agora de uma equação que leva em consideração a situação do Rio. Você acha que você tá aumentando o número de bandas que tem uma pegada de denúncia, de reflexão, ou não necessariamente? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não faço ideia. Mas o que eu vejo é que todo mundo que eu conheço dá uns toques nas músicas, assim. A galera que eu acho relevante de música, nacionalmente, né? Eu sempre vejo isso. Eu nunca vejo a galera se omitir. Normalmente, quem se omite mais é a galera pop, assim. Porque o público pop é mais volátil mesmo, não é uma coisa combativa e tal. Tanto, sei lá, agora teve o lance da... A Fernanda Takay cantou no Lula Livre lá e ela tomou-lhe uma chuva de robô lá. E daí, tipo assim, que é uma coisa que não vai acontecer comigo, não vai acontecer com o Crioulo, não vai acontecer essa coisa, vai vir um ou outro. Mas com o público pop tem essa parada, assim. Você, tipo, você não pode se posicionar, entendeu? E a galera normalmente não se posiciona, faz parte do negócio. Tiago, vamos falar agora de posicionamento, mas do ponto de vista da teoria matemática aqui, né? Você, o que você está propondo com o teu trabalho é poder justamente prever o comportamento de sistemas complexos para construir cidades inteligentes. Coisa essa que Rio e São Paulo não são, né? Cidades inteligentes, pelo menos por enquanto. Se você puder elaborar um pouquinho mais sobre essa possibilidade a possibilidade de você conseguir planejar cidades a partir das formas de matemática, né? É, tem várias coisas que a matemática pode fazer ali para ajudar uma cidade. Por exemplo, a gente teve uma epidemia de dengue agora, né? Então, você poderia pensar que existe uma equação que prevê o número de casos de dengue. Você pode se planejar melhor. Então, você pode planejar mais leitos do hospital. Outra coisa também, você pode usar a equação para planejar melhor formas de prever tráfego. Então, portanto, planejar novas rotas e tal. Outra coisa que está na moda hoje em dia é essas cidades inteligentes em termos de sensores. Então, por exemplo, você poderia espalhar sensor poeira na rua, que na verdade você pensa que é uma sujeira, mas é um sensor, e ele vai transmitindo informação para o governo ou para uma empresa responsável, de tal maneira que você pode saber o que está acontecendo naquela rua. Se tem buraco, se não tem, a quantidade de pessoas que passam, não. Então, essa aqui é a visão de futuro. Por exemplo, na Europa, o pessoal começou a fazer esse tipo de pesquisa já, e é bastante forte. Em São Paulo, se faz bastante isso, tem vários grupos. Agora, o que a gente precisa é agitar mais esse negócio e botar para quebrar um pouquinho mais. Posso só fazer uma parte? Só para saber, os lugares que você viajou, as cidades, e qual foi o lugar que você viu que mais se aproxima do que você consideraria uma cidade inteligente? É, porque assim, eu viajei para várias cidades que eu gostei muito, mas nenhuma se enquadra nessa que a gente está discutindo agora, nesse nível, assim, cidades inteligentes, até porque a gente não tem a tecnologia. Por exemplo, você espalha sensor para todo lado, sensor poeira, toda informação integrada, então, o volume de informação que a gente não tem nem capacidade de processar. E existe um lugar já que está fazendo essa experiência mais avançada, ou, por enquanto, ainda é... Não, nesse é muito pouco ainda. O pessoal faz muita pesquisa com essa questão do sensor e tal. Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo onde a Europa quer implementar. A questão do consumo de eletricidade. Os caras querem fazer o seguinte, você vai ter no seu celular o horário ideal para você tomar um banho. Porque o problema hoje é o seguinte, você produz muita eletricidade, mas não usa, porque a eletricidade você não consegue guardar. Então, você tem que produzir aquela eletricidade para hora de pico, e na hora que não está no pico, você faz o quê? Não dá. Então, a ideia seria o seguinte, o cara fala o seguinte, se você quiser colocar a sua cerveja para gelar, coloca agora. Você vai pagar só metade do preço. Toma um banho agora. Então, isso dá para fazer. A tecnologia é bastante difícil, e você vai ter que... Bom, enfim... Aí é um problema matemático seríssimo aí. Misturado com vontade política, né? Exato, exato. Bom, claro, todo problema de pesquisa, de uma certa maneira, quando a gente envolve uma massa desse tamanho, é um pouco político também, né? Porque você vai ter que bancar... É, sim. Aquela... Mas muito bom. Quando você... Quando a gente está fazendo o programa aqui, você sugeriu para eu ler um artigo que saiu na Science, né? De 2012, que era antecipando transições críticas. Aham. Quer dizer, dá para a gente, além de planejar a cidade, né? De usar esses sensores de poeira e tudo, dá para você antecipar também o que vai acontecer com a cidade? E se isso é possível, ou for possível, qual vai... Para onde a gente vai enquanto o Brasil? Dá para a gente antecipar um pouco aí com as suas fórmulas? É, eu acho que o Brasil é complicado demais. É para um dia a cabeça do manso. É. Não, mas essa... Para alguns... O que o pessoal consegue fazer hoje, sim, esse artigo da Science, quando, digamos assim, quando o sistema está para quebrar já, um pouquinho antes dele quebrar, você consegue falar, pô, aqui vai dar... Ah, vai dar pau. O problema dificílimo, que tanto que entra nessa pesquisa do Serra Pileira e tal, é quando o sistema ainda não está para quebrar, ele não está tão perto da quebra, mas você quer prever o que vai acontecer. Então, esse é um problema muito difícil. Então, a ideia é nossa o seguinte, aquilo que eu falei lá, você vai na casa da pessoa, vê como todo mundo está se comportando e tenta reconstruir a regra de como essa pessoa fará individualmente e aí, dali, você cria essa equação e tenta ver o que vai acontecer. Então, a gente ainda está engatinhando aí, mas está assim, a quantidade de coisas que a gente aprende é muito grande. Então, acho que é difícil prever o futuro porque a gente aprende demais. Vou puxar agora, Berengão, para o teu excelente álbum Transmutação de 2015. Tem uma entrevista aqui, não vou lembrar onde foi, mas que você fala que o mundo está indo ladeira abaixo. Então, você acha que de lá para cá, nos últimos quatro anos, a ladeira ficou mais íngreme? Ah, com certeza. Na verdade, ela já estava assim, na verdade, que pouca gente, pouca gente não, mas a galera não percebeu tanto, agora está mais claro, assim, eu acho. Mas, por exemplo, vamos esquecer as equações do Tiago aqui, mas como é que você vê o futuro? Você está otimista, está pessimista? Não, cara, eu tenho que pensar essa resposta para não deixar me mandar uma resposta muito apocalíptica. Cara, o que eu vejo é o seguinte, eu vejo muitas iniciativas maravilhosas, muito, muito foda, várias descobertas fodas, vejo as pessoas se mexendo no pequeno, no micro, seus pequenos universos. E no macro, a parada está tipo, está tipo o começo do Império Contra-Ataca, com aquelas naves gigantes passando sete minutos na terra, que não acaba nunca, você sabe? E é isso, sim, na verdade eu acredito nas micro-revoluções, eu sempre costumo dizer que o mundo precisa ser despiorado para depois ser melhorado, como também costumo dizer que estão entre o governo eleito na cara da presidência, mas é um cara antidemocrático, e que eu não sei o que da democracia, eu falo, cara, eu nunca senti plenamente a democracia no Brasil, eu sempre achei, sinceramente, que a gente tem, a gente tem um, vive um limbo ali, entre o regime autoritário e a democracia, a gente estava sempre mirando a democracia, agora no momento a gente não está meio no limbo, limbão mesmo, mas tentando chegar na democracia, porque eu não acredito na democracia do voto obrigatório, não existe isso, você não pode votar por 30 anos, votou, se quiser me prender, matar o caralho, agora você tem que votar, tipo, pô, o que que é isso? E daí, dá no que dá, né, tipo, muita gente que, que em tese, sei lá, nem teria, é, o porquê de votar e tal, e vota brincando, vota achando o cara engraçado, vota nele porque ele, que ele manda, não sei o que, tomando curva, milhões de tiriricas por aí, né, tiriricão, tiririquinha, e daí dá nessa, dessa bagunça, então assim, na verdade eu vejo essa coisa, eu acredito muito na revolução pessoal mesmo, que mais do que uma coisa, tipo, ver um monte de gente mudando junto uma coisa, eu acho que na verdade as pessoas tem que acender suas próprias luzes internas, pra poder enxergar, e poder enxergar quem tá do lado, e poder enxergar o em volta, pra poder mudar alguma coisa, eu acho que de certa maneira o que você tá dizendo também é que tá faltando uma certa sincronia também, né? É, não, a sincronia, tipo, ela pode, pode rolar ou pode não rolar, mas o que eu digo é que basicamente a gente tem que olhar pra dentro e se entender, pra procurar se entender, pra entender os outros também, entender em volta e tentar fazer o melhor possível pra despiorar a situação, pra depois melhorar. Tiago, tem, puxei um pouco essa coisa da sincronia, porque tem um livro assim que como a ordem emerge do caos do matemático Steven Strogas, ele sustenta também que a busca da sincronia é uma das forças mais universais da natureza, né? É isso mesmo e se você, de certa maneira, acha que, aí puxando um pouquinho da pergunta que eu fiz sobre essa falta de sintonia ou de sincronia da nossa sociedade, né? Como é que você pode comentar um pouquinho desse livro e da proposta do Strogas? O Strogas é um cara fantástico, é um amigo meu, inclusive, colega meu, escreve muito bem, todo mundo tem inveja dele que ele escreve bem demais e fala muito bem também. Esse livro é espetacular, por exemplo, é realmente assim, um dos grandes mistérios da natureza porque as coisas sincronizam, né? Em particular, começa assim, com o nosso ritmo diário mesmo. Por exemplo, se você, se a gente apagar a luz aqui e começar a viver num quarto escuro, no primeiro dia você almoça a meio dia, no segundo você almoça a duas da tarde, depois quatro, seis, oito, e esse é o seu ritmo normal. Significa que o seu ritmo normal não é vinte e quatro horas, é vinte e seis em geral. Então, a gente só tem esse ritmo circadiano, que é o ritmo, por exemplo, como você tem fome, como o seu coração funciona, de vinte e quatro horas porque a gente está em contato com o sol, então a gente se adapta ao sol. E não é bem sabido porque as coisas se adaptam ainda. Uma parte da nossa pesquisa é exatamente fazer isso, eu vou lá para o sistema, olho, aí vejo como ele está funcionando, aí será que eu entendo a regra que faz ele se adaptar? E uma vez que você entendeu essa regra, você consegue falar, não, agora esse sistema aí, se você der um peteleco nele, ele quebra. Então, essa é um pouco da ideia nossa. E essa, essa sincronia, ela acontece, bom, como eu disse, em vários, vários campos. Outra parte, que é a parte aí do Stevens também, que é a neurociência, você vê. Ali, a sincronia é uma faca de dois gumes, às vezes ela é muito boa, e às vezes ela pode ser muito ruim. Então, por exemplo, quando a pessoa tem Parkinson, é sabido que tem um grupo muito grande de neurônios ali, que eles sincronizaram. Não era para eles terem sincronizado, as filhas da mãe sincronizam, e aí a pessoa começa a ter tremor. Então, parte da brincadeira agora, seria brincadeira científica, seria aí, eu estudo esses neurônios, tento achar a equação que governa eles, e para quebrar essa sincronia. Então, isso é uma coisa que tem funcionado bem, funcionado bem, a gente quer dizer 40% dos casos. Sim, mas é isso, isso é bem demais. É, então a gente tem que aprender mais. A gente tinha 0%, 40%. Exato, exato. Só para esclarecer, Tiago, você estava falando dos 40%, isso é mais em relação a prever ou a tratar? É a previsão, é os casos que a gente prevê, perfeitamente bem. Vou voltar para o Benegão, com a questão de sincronia, mas mais agora, pegando um pouco da tua ligação com a ioga. Eu nunca sabia desse lance, mano. Para mim, eu sempre achei que o Pax era de sincronizar, sincronizar do alto extremo. É, não, aí é muito sincronizado também. Vamos puxando agora para a sincronia e ioga, aqui no ocidente, ela está muito mais ligada a movimento, a postura, mas no oriente, ela tem uma, na origem mesmo, ela tem uma relação com conexão. Sim. Se pudesse contar para a gente como é que você conheceu a ioga e como é que ela se expressa na sua vida. Como digo, como dá para perceber, eu não sou muito praticante fisicamente da ioga, se eu fosse, você é um pouco melhor. Filosoficamente, estou 100% dentro ali. Eu conheci, na verdade, vendo coisas, andando, enfim, de algum jeito, o professor Amor, a gente chegou lá em casa, acho que pela minha mãe, que ela leu algum artigo, Deus colou um livro, e eu sempre, enfim, achei, me identifiquei muito com as coisas, escritas por ele e tal, que naturalmente, o meu, meu modo de ver as coisas, era bem, similar, assim, de forma que, pô, ele para mim virou um mestre que eu tinha, sempre considerei um mestre meu, muito antes de conhecê-lo, e acabei conhecendo ele numa situação muito louca, assim, pô, eu ficava insistindo para o Iuca, que na época o Iuca estava mauzão, depressivo, com a situação da cadeira e tal, com tudo, e eu ficava, meu irmão, professor é módio, cara, professor é módio, pô, você quer professor é módio, que eu levo a fé, vai, cara, vai fazer diferença, e daí eu falei com ele, ficava falando, depois a gente ficou um tempo sem se ver, aí quando ele me ligou depois de um tempo, ele falou, pô, Bernardo, valeu, cara, eu demais o lance, porra, eu toque esse dedo do professor é módio, eu falei, tá de sacanagem, tu começou a ler, cara? Não, comecei a ler e mais do que isso, e agora ele está me dando aula, eu falei, que isso, mano, tá de brincadeira, e daí ele estava dando aula para o Iuca, e depois aí, depois de um tempo, ele estava fazendo o lance na, o Iuca estava fazendo o lance com o Orlando Zacconi, que é um cara que eu considero muito, eu nunca imaginei que eu fosse dizer que eu, algum dia que eu tenho um amigo policial, mas ele é um grande amigo, um cara queridaço, e daí o Iuca falou, cara, queria que você fosse lá conhecer um amigo meu, delegado Harry Christian e tal, porra, uma figura e tal, fazer um show lá na delegacia para os presos, e daí vai ter uma surpresa legal para você, eu falei, que surpresa? O professor é módio, ele vai lá, eu falei, tá de brincadeira, mano, vou ter a oportunidade de conhecer o cara, que eu já sigo, sei lá, quantos anos, décadas, e daí, a gente se conheceu, indo para lá, ele viu todas as paradas, e tal, não sei o que, depois ele me chamou para ir na casa dele, numa reunião de amigos e tal, cantei para ele a música que, tem algumas músicas que eu cito ele, na verdade, e a gente começou a, enfim, ter contato mais direto, e ele meio que, tipo, me aceitou como discípulo dele, mesmo sem ser o praticante físico da yoga, porque ele sempre ficou bolado com esse lance da yoga, ser praticado, basicamente com uma coisa física, e não, com um conjunto total da coisa, como uma filosofia de vida, e a parte física também. Puxando essa questão da filosofia, quer dizer, quando a gente pega, via a tua carreira, no começo, era uma pegada mais hardcore mesmo, lembra do body count também, que tinha um pouco da identidade que vocês tinham, só que está claro, para as tuas músicas mais recentes, né, que você tocou uma pegada muito mais de espiritualidade, né, então, você acha que essa espiritualidade, ela já estava presente em você, simplesmente depois ela aflorou, ou você foi conquistando ela aos poucos? Então, na verdade é assim, eu sempre tive esse interesse, sempre me aprofundei nisso, naturalmente, desde moleque, assim, eu costumo dizer que, enfim, eu sei que soferem muita gente, mas para mim é óbvio o lance de reencarnação, assim, de tudo, enfim, para mim eu já vim com essa bagagem de coisas, que eu sempre me interessei por isso, enfim, me aprofundar nesse lance de vários modos diferentes, sei lá, desde Xing, Tarô, saber de filosofia oriental, taoísmo, enfim, eu estudava muito essas coisas quando era moleque, até os meus, sei lá, 16 anos, 14, até os 14 anos, tipo, e daí eu entrei de cabeça no lance do punk rock, eu já gostava de rap desde os 9, sem saber que o nome era rap, fiquei sabendo depois, a partir dos 14, porque na época eu não tinha informação nenhuma, só ouvia a música e se falava, ah, quero fazer isso, e daí, ligado muito ao punk rock nacional, a partir dos 14 anos e tal, e também ao rap nacional, e daí a coisa foi indo, e quando eu cheguei em tal ponto, lá com 18 anos, eu meio que parei de estudar as paradas e fiquei, o mundo danão, 100% no mundo geral, e daí, no final de 99, eu senti forte essa parada de voltar a estudar essas paradas, que eu tinha meio que deixado, não só estudar, como falar sobre isso, e foi uma decisão assim que, eu ficava pensando, pô, fodeu, agora eu preciso falar dessas paradas ao mesmo tempo, pô, sei lá, o nego vai falar que o cara interna, o cara ficou maluco e tal, não sei o que, que porra é essa, e eu falei, foda-se, vou fazer, comecei fazendo, a primeira música foi o Stab do Planet, que eu consegui botar uma parada espiritualizada dentro do Planet Ramp, que pô, uma parada foi uma vitória, e é a minha música preferida até hoje, depois ali, eu emburaquei para fazer as coisas que viraram, acabavam virando seletores de frequência, e a ideia sempre era fazer essa mistura, que eu acho que é a mistura da vida mesmo, sabe o que, acho que para mim a espiritualidade está no dia a dia, se eu não está em uma parada, tipo, vai num lugar e fica ali para fazer uma coisa, só que ela está no dia a dia, está na respiração, que nem para você a matemática, você vai ver várias coisas, as pessoas estão vendo uma coisa na amostra, não, pô, maneiro essa coisa junto com aquela, não sei o que, é outro ponto de vista, e a parada está no dia a dia, não é tipo, você não vai estudar só a matemática, quando você parar para estudar, você vai estar vendo várias coisas, a partir daquele ponto de vista, espiritualmente a mesma coisa. Vapa, mas eu acho que você tem uma música que eu ouvi agora, recentemente que eu gostei muito, essa 100% no momento, 100% no momento, mas eu acho que é isso aí, você está vivendo o presente, e você tem que explorar o presente com o que você tem, né? Sim. Então, pode ser, bom, você pode falar que toda ciência tem um pouco de, algo espiritual também, no sentido mais geral da palavra. Deixa eu puxar agora, porque justamente é o que eu ia comentar e te perguntar a Tiago, falar do capra, não é o cáfica, nem é a cáfita, não é o cáfita, não é o cáfita, que é isso, cara, que absurdo. No tal da física, você tem uma, algo que ele diz lá, que é, a ciência não precisa da religião, a religião não precisa da ciência, mas nós humanos, precisamos das duas coisas. Mais ou menos, o que a gente está falando aqui, eu queria saber a tua, a tua opinião, enquanto cientista, enquanto físico, enquanto matemático, dessa, dessa dualidade, mas ao mesmo tempo, dessa mistura que é tão, importante para a sociedade. Não, primeiro eu entendo, eu acho que o que ele fala, mas depois também que eu acho que, não sei se eu concordo totalmente com ele, pelo seguinte, porque a ciência é feita pelo humano, então ela não deixa de ser social, entende? Então, não sei se você consegue exatamente separar religião da ciência, enquanto como cientista, não sei se a separação é tão clara assim. É que religião tem um contexto meio ruim, como se fosse, não sei, pelo menos como eu percebo, é um contexto meio ruim, como se fosse algo organizado, né? E aí a organização toma conta do que, do que a pessoa acredita. Talvez isso é diferente da questão da espiritualidade. isso que eu ia falar, a questão mais espiritual, como você vê o mundo, o universo, aí você já, como você vê Deus, ou ser maior, tal. Então, isso eu acho que está bastante ligado aí a, olha, tem um grande matemático, inclusive tem um filme dele muito bom, esse, O Homem que Viu o Infinito, o cara chama, Ramanujan. Acho que eu sei. Então, tem uma, e ele, esse filme eu realmente recomendo. Então, tem uma cena, que ele está com o grande matemático britânico, o cara chama Hardy. Aí o Hardy é ateu, ele fala, você acredita que foi Deus que me deu essa equação? Aí o Hardy, não, não acredito, então você não é meu amigo. Não, mas eu sou seu amigo, então, para você eu vou acreditar em Deus. Muito bom. A parada clássica desse lance, para mim, eu sempre divido, religião, religião originalmente vem da parada do religare, a palavra é essa, tipo, a religação com o alto. E daí eu sempre divido, para mim, muito claramente, as que eu levo fé, que são as religiões, tem religiões libertadoras, religiões escravizadoras. Então, as que são libertárias para mim, essas são as que eu considero, que são, sei lá, como você vê o Dalai Lama falando em uma declaração, você não precisa ser budista para achar a iluminação. Normalmente, a escravizadora fala, só por aqui, tu vai me dar teu dinheiro, você quer por aqui, essa é a diferença. O cara quer que a pessoa alcance um outro patamar como ser humano, entendeu? Independente se for para o caminho que ele está dizendo, se for para o outro. O negócio é chegar, Talvez você me lembrou agora um outro ponto, que eu vou provocar aqui o Tiago, que é, quer dizer, quando a gente pensa na possibilidade de prever o comportamento de sistemas complexos, você não tem como não pensar na discussão sobre livre-arbítrio, né? Você acha que a gente consegue, prevendo esse comportamento, você pode assumir que a equação vai acabar com o livre-arbítrio, de certa forma? Esse é um tema bastante filosófico, não? Assim, de maneira prática, do nosso estudo, não, porque a gente não consegue exatamente a equação exata. Então, de certa maneira, você poderia falar assim, é, o erro está na equação e tal. Mas essa pergunta filosófica aí, se você tem a equação absolutamente certa, você conseguiria prever? Aí, por muitos anos, o pessoal achou que sim, e agora a visão da ciência é que não, e aí entra exatamente como a natureza se comporta, e já entra numa história de mecânica quântica e tal. Nesse sistema complexo, o que a gente quer fazer é achar a equação, e prever o que vai acontecer, mas como essa equação não é ideal, a gente não entra nessa história do, se você tem, se tirou o livre-arbítrio da pessoa, não. Deixa eu aproveitar, então, que também é impossível não pensar no teu trabalho, não pensar naquele filme, Minority Report, né? Perfeito. Que é aquele filme que o Tom Cruise, tinha a equipe do Tom Cruise, que os caras tinham os precogs que conseguiam antecipar onde, quando e por que um crime foi cometido. Mais uma vez, puxando uma questão meio filosófica, mas meio, pelo menos do ponto de vista teórico, é possível chegar em algo assim, pensando em matemática? Olha, essa pergunta é realmente bastante provocante, e é meio que um efeito colateral do que se faz, né? Porque meio bomba atômica, assim, às vezes você quer fazer uma coisa para ajudar alguém, vem o cara, hein? Eu acabo machucando tudo. Então, por exemplo, você poderia acontecer o seguinte, como já se faz hoje, o pessoal prevê quantos votos tem numa certa região, não? Então, isso dá para fazer, dá para fazer bem, e conforme a gente vai aprendendo o comportamento das pessoas, por exemplo, o tempo que você fica no seu celular e tal, você coletar esses dados, vai dar para saber exatamente o seu comportamento. Total. Aí, por exemplo, quem tem esse dado? Pode ser o governo, o cara voltou, você não voltou para mim. Então, não sei, tem um efeito colateral de você aprendeu tanto um sistema, você sabe tanto o que ele vai fazer, que você pode explorar, olha, seu comportamento, hoje não foi. a história agora do próprio Benham é isso, o Benham é o cara que dominou essa parada, e usando para o mal brutal, tipo, o cara faz um lance, sabendo que ele tem que postar, o que ele tem que mandar para cada pessoa, que vai dar aquela reação, que vai desencadear tal coisa, que vai, não sei o que, no grupo, é tipo uma coisa impressionante, assim, de termos de estudo, assim, enfim. E aí, vamos continuar nesse assunto, porque, não sei se vocês já ouviram isso, eu ouvi algumas vezes, de que, quando a gente está perto de um celular, e você começa a falar de um determinado assunto, depende, você pega o teu celular e vai ter lá um anúncio daquilo que... Então, mas parece que não é necessariamente em cima do que o aparelho está ouvindo, até o Ronaldo Lemos, quando esteve aqui falando com o Paulo na trip, comentou sobre isso, e o Tristan Harris também, que é um cara que foi da Google, e fundou agora um centro de tecnologia humana, justamente para discutir essa questão dos algoritmos, parece que está justamente em cima de você prever, o que a pessoa vai estar interessado, baseado no comportamento dela, que é mais ou menos o que a gente está conversando aqui. Aí entra um ponto que pega um pouco da história, que o Benegão está falando do Steve Bannon, mas que é o quanto, Tiago, dos preconceitos das pessoas, ou da pessoa que está construindo aquele algoritmo, pode influenciar a forma como esse algoritmo vai ler as informações que estão ali, eles são programados por pessoas, podem carregar preconceitos. Então, por exemplo, você pega hoje em dia, alguém está fazendo uma pesquisa sobre futebol, o algoritmo vai dizer que é homem. Fazendo uma pesquisa sobre culinária, vai dizer que é mulher, né? Que é mulher. Então, quer dizer, a pergunta é como corrigir esse algoritmo, e qual a relação das equações, ou da equação que você busca desenvolver, com o que está acontecendo hoje em dia? O que a gente está tentando fazer é ligeiramente diferente do algoritmo, porque o que o algoritmo faz no nosso celular, ele treina baseado no seu comportamento. Conforme você vai fazendo, tem uma regra, que essa regra é escrita para tentar prever o que você vai fazer. Por exemplo, se você pesquisou muito futebol, vou ter que falar que isso é de homem. E aí tem um caso famoso no Google, inclusive, que as pessoas procuravam, por exemplo, homossexualismo e era barrado, porque estava como o homossexualismo ser ruim. Então, alguém colocou lá. Sim? Então, o algoritmo, quer dizer, esse algoritmo que está indo, é uma série de regras que elas vão, vai sim ou não, sim ou não, isso é bom, isso ou não, e aí vai prever o que você vai fazer. Mas feito por uma pessoa que talvez carregue esse preconceito. Exato, exato. Porque você vai ter que colocar, é bom ou ruim? Sim, é ruim. É bom ou sim, é bom. Então, por exemplo, é muito comum, isso eu estou... A Amazon tem um algoritmo super bom, toda vez que eu entro lá, o livro que eu quero ler está sendo recomendado. Então, de alguma maneira, eles conseguem fazer, mas nem sempre. Às vezes dá pau. Dá pau, em geral, na interface, quando a coisa não é preto e branco, que aí a pessoa vai e carrega o preconceito. Por exemplo, futebol. Você falou em futebol, eu tenho uma filha de oito anos. Ela é a única menina que faz futebol lá. E várias vezes a pessoa chegou e falou, mas você vai trazer a sua filha para jogar futebol? Eu falo, mas qual é o problema de trazer? Não, mas isso não é coisa para menino. Como não é coisa para menino? Caraca, olha isso. O mundo já está quase acabando e ninguém está nessa. Não, mas isso acontece. Sim, eu dou o dinheiro. É inacreditável, mas é impressionante. E tem uma outra coisa que é o seguinte, imagina que você tem um sistema que ele tem uma regra. Por exemplo, você tem uma regra de como você faz, como você escolhe o seu livro. Será que eu consigo entender a sua regra? Então, eu não vou impor um certo preconceito, eu vou tentar aprender do seu comportamento como isso pode ser feito. Então, muita gente faz isso hoje, está dando bastante certo também, e os novos algoritmos estão tentando fazer isso. Agora, tem uma questão que você falou, que é o comportamento humano pode ser bastante complicado. Por exemplo, tem esse carro famoso dos carros autônomos da Google. O carro seguia todas as regras de trânsito, e as pessoas não gostavam de dirigir perto dele. Então, ela teve que deixar o carro mais agressivo. Eu fico imaginando em São Paulo como seria. Muito bom. Venergão, a gente está falando de tecnologia, e nas tuas músicas você faz referências à tecnologia, né? Você tem medo do celular de escutar? Ih, porra, eu sou o Snowden total. Tipo, total, tapa o câmera, faço a porra toda. Tipo, celular no modo avião, tiro o Bluetooth, não quero nem saber. Se é, se não é, sacou. Eu não vou ficar pagando para ver. Tem uma coisa espetacular, por exemplo, você sabe que você é tão particular, que a maneira com que você escolhe o seu browser na sua tela é meio única sua, e por essa informação já dá para saber quem você é. Sim, 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 acredito. Movendo o mouse também, né? É incrível, é incrível. Sim, acredito geral, acredito geral. Tiago, para a gente, estamos chegando quase no final aqui, eu queria te fazer uma pergunta mais do ponto de vista da... Acompanhei o teu, né? Estou acompanhando o teu trabalho. Você ganhou aí agora um milhão de reais do Serra Pileira para desenvolver ainda mais a tua pesquisa, que é incrível. Se pudesse explicar para a gente a aplicação dela agora na medicina e na parte de neurociência, né? A gente falou pouco sobre isso. Sim. Queria contar um pouquinho? O que você pretende fazer agora com esse apoio novo que o Serra Pileira está te dando? Perfeito. Uma parte é aquela que a gente estava conversando aqui, por exemplo, quando a pessoa tem Parkinson, né? Então, tem um grupo muito grande de neurônios do cérebro que estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, a gente chama isso de sincronia, que entra nesse livro que você falou e tal. O que as pessoas fazem hoje, eles colocam um eletrodo do tamanho de um palmo na cabeça do paciente e dão um choque. É, né? Cara, mas eles dão um choque, assim, grande e o tempo todo. Então, fica o tempo todo lá a pessoa dando um choque na sua cabeça, na cabeça do paciente. Depois de uns 5 anos, 10 anos mais ou menos, que eles perceberam é que o cérebro é mais inteligente que a gente e se adapta a esse choque. Você deu e a doença volta. Então, aí isso aqui já está no limite que você não pode aumentar o choque que você dá. Nós vamos dar, sim. Incrivelmente, no nosso cérebro, tem a mesma eletricidade que corre nessa lâmpada aí. Então, se você... Só que a eletricidade é muito pequena, mas se você pegasse, digamos, dá para tomar um choque colocando o dedo no cérebro da pessoa. Então, é uma coisa incrível, né? Então, a pergunta seria o seguinte, será que você consegue ir, olhar para aquele neurônio, tomar o choque do neurônio, né? Quer dizer, eu coloco um fio ali, começo a ver qual choque ele está dando, descobrir a regra que faz ele funcionar, e aí, a partir da matemática, descobrir qual é o momento ideal para dar o menor choque possível para quebrar essa sincronia. Aí, esse choque vai ter que ser dado de tempos em tempos, eu vou calculando qual é o tempo ideal, e vai dando e tal. Então, esse é que seria o sonho. A gente fez isso em alguns casos, então, às vezes dá certo, às vezes não dá, então, agora a gente está decidindo, será que não dá porque o dado não está bom? Quer dizer, será que o nome é direito do neurônio? Será que a equação não está boa? Então, e aí vai... Às vezes falta a matemática. É igual aquele cobertor curto, você sabe, né? Você puxa aqui, falta ali e tal, e aí você está... Agora a gente acha que dá para comprar um cobertor maior, com um pouco mais de investimento. É descreca, que resposta. Para finalizar agora, eu vou fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todos os convidados aqui, para conversar contigo, Benegão, mas eu vou começar citando um trecho do Dias de Serpente aqui. Dias da Serpente. Dias da Serpente. O que somos, o que achamos que somos, células, ossos, carne, sangue e cromossomos. Letra, um trecho cheio de biologia. E a gente vê, que vem da área de ciência, que a gente tem uma dificuldade muito grande de se comunicar com o público e de tornar a ciência mais popular. Qual é a dica, o comentário que você dá, a reflexão que você faz para que a ciência se torne algo, de fato, mais popular? Cara, eu acho que qualquer coisa para se tornar mais popular, as pessoas têm que ter uma sensação de pertencimento ali. Tem que ter uma coisa de você entender que aquilo ali na sua vida, ela faz diferença, entendeu? Essa é basicamente, eu vejo a grande coisa dos grandes professores que têm esse lance, de mostrar como uma coisa que aparentemente está totalmente desconexa de você, e ela tem uma coisa ali que, caramba, se você conseguir ver, é o que você estava falando, do próprio interesse. Você falou que não tinha tanto interesse de estudar antes de descobrir a matemática, a física, do jeito que você descobriu. Não tinha tido nenhum professor, sei lá, que não tinha chegado nesse ponto contigo. Você descobriu vendo, lendo uma coisa aleatória que surgiu na sua mão e você teve essa epifania, o negócio que você falou e quero fazer. Então, basicamente, se as pessoas conseguiriam atingir isso em qualquer que seja a matéria, aí você consegue, que tenha um interesse, porque as pessoas querem saber. O negócio é que, na verdade, tem um gap tão grande entre o conhecimento e a pessoa que não sabe, e às vezes a galera fica num limpo ali, muito louco, querendo ter o conhecimento e poder e tal, não sei o que, não quer, eu sou foda, não sei o que. E, tipo, se você desce, estende a mão para a pessoa vir, a pessoa vai e vai mais gente, o mundo vai ficar melhor assim, com certeza, em vez de ficar uma coisa, tipo, lá em cima, e a galera toda assim, não está entendendo nada. Tudo bem, resolve. Você falou uma coisa aí que eu achei, que em particular eu concordo, é o seguinte, essa ideia de pertencimento, né? Porque a população tem que entender também que a ciência é deles, a ciência é o projeto da humanidade, é igual música. Total. A música não é de uma banda. Total. Como você falou, né? Punk rock é um estilo que é da humanidade agora. Sim. E a ciência também é da humanidade, então... É isso total, é isso total. E sempre, para mim, nunca foi a favor do pedestal, e sempre a favor de, tipo, busca de conhecimento, sabe o que? Qualquer pessoa que tenha posição contra o conhecimento, eu estou fora. Para mim, é inimigo da humanidade, mesmo. Então, a gente vai ter que... Como é que você chamou? Você falou de... Despiorar. É, a gente tem que despiorar para caramba agora. É, despiorar. Tem aquela coisa clássica, né? Quando a galera fala, pô, o negócio está ruim aí. Cara, na verdade, para ficar ruim, tem que melhorar muito. Mas, de qualquer jeito, enfim. Mas eu acho que a parada é essa. São as revoluções pessoais. Eu acho que essa é a grande coisa. Cada vez mais conseguindo juntar, mesmo que poucas pessoas indo fazendo as coisas, não dá para esmorecer. Enfim, criando um círculo virtuoso, né? Porque a gente está cheio de círculo vicioso, né? Mas você sabe que eu acho que... Eu acho que é isso que a ciência e a espiritualidade podem fazer. Pode mudar você. Sim, é isso, exatamente. Pode me mudar. Isso. Então, se a gente comprar essa briga, por exemplo, o aluno daquela escola, aquela criança, o meu objetivo é mudar ela. Sim. Em particular, aquele ali, né? Sim. Porque vem dessa ideia que você vai... Você falou, vou mudar a ciência aí, a ciência muda... Não, não. Exatamente. Tem que ser micro. Micro para o macro. Eu acho que essa é a proposta também da gente estar aqui, né? De misturar a ciência com a vida. Sim, sim. Então, eu queria agradecer muito, Benegão, Thiago. Esse programa foi sobre o episódio, sobre saber. E eu acho que eu aprendi muito com vocês. Eu tenho certeza que quem escutar esse podcast também vai. Valeu, galera. Obrigado mesmo. Vamos nessa. É um prazer. Prazer. É um prazer exato aqui. Trip. Consciência. Uma produção da Trip. Apoio Instituto Serrapilheira.